Bom dia a todos. Eu vou procurar ser breve porque tem vários depoimentos ainda para serem ouvidos. Eu dei um depoimento mais detalhado no dia 8 de março, junto, quando falei, e a Nilce também falou de tarde. Bom, eu também, como disse o Calino, tenho orgulho de ter feito parte da resistência armada à ditadura. Também fui militante da vanguarda armada revolucionária Palmares e, anterior a ela, fui militante do Partido Operário Comunista. Quando o Raul contou que ele foi presidente do ECE Livre, eu estava na chapa junto com ele, eu era uma das diretores, das vices lá. Era um presidente e quatro vices. A nossa chapa era bem interessante, porque era o Raul, era o Raul, eu, o... Não, tinha um médico, que era estudante de medicina... Não, eu ia dar um dia que tem escrita nominada, que cheguei na hora, fico nervosa e esqueço. É o Maurinho? Não! Era um companheiro do POC. É o Raul. É o Raul. Depois, de repente, eu me lembro de todos os nomes. Mas nós éramos em cinco. Somando todo mundo, eram quatro, mais o Raul, cinco. Nós éramos do movimento da Universidade Crítica, que era o braço do POC dentro do movimento assinantil. E... Quando eu fui presa, o dia da prisão, eu fui presa toda a minha família que estava em casa, meus três irmãos, a minha mãe, e um amigo dos meus irmãos, que tinha dormido lá, era um final, eu fui presa num domingo de manhã, foram todos levados para o DOPS. Então, foram todos fichados lá no DOPS. E a minha preocupação, inclusive, porque eles me separaram deles, me levaram para um outro andar, a minha preocupação era o que podia acontecer com eles, porque a gente sabia que era por hábito, usarem familiares em tortura, mas não aconteceu isso. Então, mas eu fiquei bem preocupada. Bom, fui torturada, como era a prática de todo mundo, para todos naquela época. Eu fui presa em abril de 1970. e fui torturada junto com companheiros, junto com Gustavo Arco Schiller e com Francisco Martinez, que eram companheiros do Comando de Operações da VAR, junto comigo. E fiquei depois presa lá no Mato de Peletier, como a Sônia ficou depois. A Sônia, inclusive, em um período, logo que nós começamos o primeiro treinamento de tiro lá do Comando de Operações, lá na Lagoa dos Patos, ela estava junto comigo, era ela e eu. Só que depois a Sônia foi embora. Ela não acompanhou mais, acho que até que saiu de Porto Alegre, ela foi para o Rio. Aí ela não estava mais, eu fiquei sozinha no Comando de Operações, eu era a única mulher. Bom, aí fiquei lá no Mato de Peletier, que era o Mato de Peletier, como o Lozada falou, nós estávamos na solitária do presídio. Eles colocaram as presas políticas, quando nós fomos levadas para lá, nessa solitária, que eram quatro celas que ficavam no fundo, no pátio do presídio. E eram uma celas bastante insalubre, tanto que teve lá uma vistoria que foi feita ao longo daquele ano que foi decretada como insalubre, que ela era toda úmida, entendeu? A parede, como é que ela era? Ela tinha a largura de uma cama, sabe a largura de uma cama, que tinha uma cama daquelas, tipo, patente, aquelas de madeirinha, assim, que ficava bem na largura dela, no fundo da cela. E o comprimento dela era, porque eu medi isso, era uma cama e mais um pedacinho que é onde ficavam aquelas patentes de pezinho, sabe aqueles banheiros turcos? Então, era um horror aquilo lá, porque não deixa de ser também uma continuidade de tortura, que aquilo lá te degrada, sabe? Tentando degradar. Porque o mau cheiro que vinha de dentro daquele vaso sanitário, entende? Tanto que, de tanto eu insistir lá, consegui que as presas fizessem um quadradinho de madeira, pelo menos para mim tampar aquilo lá, porque, por mais que eu lavasse aquele negócio e jogasse um monte de pinhoçol e criolina e coisas para desinfetar, que vinha um fedor de dentro, que é do esgoto, cheiro de merda horrível, e ficava na cela. A cela era uma cela, porque ela era uma solitária, então tinha uma porta de ferro com uma vigia assim, por onde eles passavam um caneco, era a altura de um caneco, passavam um caneco de plástico, um prato de plástico, tudo de plástico. E não tinha faca, só colher para comer. E tinha na parte lá, bem em cima, tinha um vão com umas grades, com uns ferros gradeados, que é a ventilação da cela. Era um lugar bastante insalubre. Para apanhar sol, eles nos davam uma hora de sol por dia. Daí tinha um corredor interno para onde se abria essas quatro celas, porque era tudo com parede, com um muro murado, e uma porta de ferro que abria para o pátio. Então, a gente não enxergava nada, só ficava ali naquele reduto. Ali eu fiquei bastante tempo sozinha, porque as gurias, inicialmente, quem foi para lá comigo foi a Helena Rudolfi, a ex-mulher do Paulo de Tarso, grande amiga minha, até hoje. e tinha duas paulistas, que era a Maria Aparecida Donda Falcão, que é a ex-mulher do Rui Falcão. Na época, ela era casada com o Rui Falcão. Eles foram presos aqui. Eles estavam aqui trabalhando na imprensa, a formação do comando de imprensa da organização. E a Yara Prado, que também foi presa com o Antônio Prado, que era o marido dela aqui. E aí elas foram... A Donda Falcão foi liberada, mas ficou aqui para o Porto Alegre, porque o Rui tinha ficado ainda por aí e depois foi transferido para São Paulo. Estou dando esses nomes para vocês situarem, e depois as pessoas encontrarem as pessoas. A Yara Prado foi transferida para São Paulo com o marido. Sei que ela passou uns apertos lá no UBAN. Fiquei sabendo disso depois. Tempos depois, tiveram algumas companheiras que caíram depois, que eram duas mineiras, que era a Vera Lígia Uebra Neto, que depois casou com o companheiro dela. Então, hoje, ela tem o nome quilométrico, que é Vera Lígia Uebra Neto, a Avedra Durão, porque ela casou com a Procuração, que os dois estavam presos. E a Alvarenga, a Mara Alvarenga, que era mãe de seis filhos na época, mas as crianças não estavam aqui com ela, já tinham mandado para a família Ibraizonte. E eles foram... A Mara, no caso, saiu para o Chile, ela e o marido, naquele último sequestro. E, quando eu fui mandada lá para o presídio, eu continuava, volta e meia, coisa que não era muito comum de fazerem na época, mas comigo fizeram, que volta e meia, eles me levavam de volta para o Dópez para ser torturada. Porque, quando surgia alguma informação, porque eu não falava, eu inventava muita história e falava o que não dava mais para segurar, e aí tu acaba falando. Mas, aí, eles sabiam de coisas que outros falavam, entende? E aí me chamavam para fazer a cariação e aí passava de novo pelo processo de tortura. Isso aí foi meses. Foi meses. Eu acho que eles pararam de me torturar só no segundo semestre daquele ano. Porque aí tu fica... Como eu digo assim, eu e as gurias lá, nós desenvolvemos uma fobia do barulho do motor da Kombi. Porque as freiras tinham uma Kombi e, quando o Dópez ia buscar a gente, era uma Kombi. Quando tu escutava o barulho do motor de Kombi, o coração disparava. Tu não sabia se tu ia para a tortura de novo ou se era as freiras que estavam chegando da rua. Mas é isso. Os traumas ficam, sequelas ficam, a gente faz um esforço tremendo. Que bom que tem agora, eu estou em uma psiquiatra, até que eu vou ter que fazer umas terapias, que tem coisa que eu tenho que resolver ainda. Pode ver que eu fico nervosa, isso que eu não estou fazendo grandes relatos. Eu fico nervosa ainda. Alguns anos atrás, quando eu tocava no assunto, o meu coração disparava, eu ficava com um suador nas mãos. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia, quando eu tive minha primeira filha, a Tatiana, eu ainda estava respondendo inquérito político-militar. Eu fui julgada, ela já estava com alguns meses. Não, ela tinha 20 dias quando foi ao meu julgamento, porque eu fiquei dois anos com liberdade vigiada. Fiquei um ano presa e dois anos com liberdade vigiada. É daí que saiu o nosso julgamento, que é como já foi retratado aqui, inclusive com o mesmo juiz, que o Raul falou, foi o mesmo juiz. E o médico que o Coisa falou, que também ia fazer lá nas torturas, ia conferir. O Paulo de Tarso, acho que vai contar essas coisas, não vou entrar nisso. Porque nós somos presos tudo na mesma época, Calino, Paulo de Tarso, eu, fomos todos presos na mesma época. Atuavam na mesma organização, nós éramos companheiros. E a... Deu? Então, tá. Então, vou parar por aqui, porque... Para não me alongar mais. Tá bom, obrigada. 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 Obrigada.